Chegou a atualização do Filmora 11, pelo menos na versão beta. E nesse vídeo eu vou falar das coisas que eu mais gostei nessa atualização. Seja bem-vindo, sou o Thiago Danfolo, espero que goste. Vamos lá. O Filmora 11 trouxe algumas atualizações interessantes que eu vou falar pra você, como você já pode ver, tô com a minha interface aberta, já editando o meu próprio vídeo que eu vou lançar agora, que é esse daqui que você tá vendo, e uma das coisas mais interessantes é o Stock Media, que é uma opção que eu gostei bastante e que me fará usar o Filmora a partir de hoje, porque eu usava o Filmora Pro, mas com o Stock Media vai reduzir muito o tamanho do meu trabalho, o processo do meu trabalho, eu vou conseguir mais tempo, né? Pois no Stock Media você pode buscar vídeos e fotos de sites sem royalties gratuitamente, né? Pra você usar aí no seu projeto. Então, por exemplo, o Pixabay é o que eu mais uso. Eu posso simplesmente escolher, ah não, eu quero um vídeo e aplicar um vídeo no meu projeto. Eu venho e arrasto esse vídeo ao meu projeto. E isso é muito bom, pois eu sempre usei vídeos do Pixabay no meu canal, né? Então, por exemplo, ah, eu quero uma mulher. Então eu venho aqui, escrevo o nome do que eu quero, busco, e aí ele vai mostrar vários vídeos aqui que eu posso ver antes e usar no meu canal sem nenhum problema. E aí você tem a opção do GIF, que é essa daqui, que você pode jogar GIFs no seu projeto. E essa opção aqui, ó, Unsplass, acho que é assim que fala, que você pode jogar também no seu projeto sem se preocupar com direitos autorais, de acordo com o próprio Filmora 11, né? Eu gostei muito disso, pois eu uso bastante esse tipo de vídeo para dar mais dinâmica no trabalho. Uma coisa muito legal é a rampa de velocidade, que você pode controlar a velocidade que o vídeo vai rodar no seu projeto. Eu vou arrastar um vídeo aqui. O ideal é usar a rampa de velocidade sem áudio, tá? Vou vir e vou jogar a agulha aqui para o vídeo, e eu vou mostrar para você como é que é essa rampa de velocidade. Você vai clicar nesse ícone. Onde tiver um ícone amarelo, é que teve alguma atualização ou mudança de aparência, tá? Vou clicar aqui, Speed Ramp, que é a rampa de velocidade. Aqui eu já tenho alguns projetos automáticos que eu posso usar, ó, já programados, né? Pré-definidos. Olha lá. A rampa de velocidade. Aí ele vai normal, essa linha aqui é normal, velocidade normal. Quando subir a ondulação, é a velocidade mais rápida. Isso é legal para você fazer alguns efeitos em seu trabalho, em seu vídeo. Então eu quero, por exemplo, uma rampa de velocidade que comece rápido, vá diminuindo, depois fique lento, depois fique rápido, depois fique lento. Entendeu? Aí o que eu faço? Agora eu aperto o Play para ver como é que ficou. Deixa eu só voltar aqui a agulha para o início aqui. Ó. Rampa de velocidade rápido, lento e rápido. Isso é muito legal para você fazer efeitos, principalmente onde tem um skate, onde tem algum esporte de velocidade, um carro. Esses efeitos são muito bons. Você pode acrescentar mais pontos aqui, ó. Clicando nesse mais, você acrescenta mais pontos aqui e você vai colocando aonde você quiser. Depois é só salvar o modelo. Aliás, depois é só apertar OK. E tá aí, ó. A rampa de velocidade, né? Ó. Legal, né? Essa é mais uma atualização que veio no Filmora que eu gostei bastante. Também tem a função de sincronia de áudio. Por exemplo, você tem um vídeo que você gravou na câmera e um áudio que você gravou no gravador. Você pode juntar esses dois, colocando o áudio do gravador no vídeo da câmera. O Filmora Pro tem essa versão, só que é diferente, pois ele gera um novo vídeo. Aqui não, aqui ele joga os dois na timeline. Pra fazer, você seleciona os dois projetos aqui, os dois arquivos, clica com o botão direito do mouse, vai em áudio e sincronia, clica em sim. E ele vai fazer aqui a sincronia do projeto. Observe que a ondulação está corretamente aqui no meu projeto, bastando eu cortar a parte que eu não quero. Tá? Que ficou de fora. Cortar aqui também. E abaixar o volume de cima. Aí eu tenho o meu áudio sincronizado. E essa função é indispensável pra quem trabalha com um gravador externo ou um microfone externo e quer sincronizar o áudio da câmera com o áudio do gravador, né? E pra terminar, você vai encontrar também no Filmora, na parte de efeitos, esses dois efeitos aqui, ó. Box, essa é baixa. E também New Bluer. São efeitos que você pode aplicar em seus vídeos, tá? Mas aí você vai precisar fazer o download de cada efeito pra poder aplicar, né? Eu normalmente não uso efeitos em vídeos meus. Então, mas alguns usam, né? E de repente é uma boa função pra você. Então, e pra terminar, eu vou falar do que eu gostei. Achei muito interessante algumas funções aqui, principalmente a do Chrome aqui, que deu uma melhorada, né? Não teve uma mudança muito grande, mas melhorou. Gostei também da função dos toques pra poder adicionar fotos e vídeos, né? De sites aí. E achei muito mais leve o Filmora, por incrível que pareça, achei o Filmora Pro mais leve, o 11, né? Bom, é isso daí. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa seu like, curta o vídeo. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira testar o Filmora. Lembrando que para testar você não pode ser brasileiro. Ou pode estar no Brasil, porque ainda não está baixando a versão de teste pro Brasil. E aí o que você vai fazer? Vai ter que mascarar seu VPN e usar aí no seu computador um VPN dos Estados Unidos para baixar. Pelo menos por enquanto, porque depois vai ser liberado pra todo mundo. Espero que tenha gostado. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho